Na ausência verdadeira, a miséria que é da fraquice Eu sou isso, a miséria sincera enviou presente pra nos encontro Mano, nas horas ilimitadas, não tem que despedir, põe no ei Ai, eu não te alemanhando a pensamento Na ausência verdadeira, a miséria que é da fraquice Eu sou isso, a miséria sincera enviou presente pra nos encontro Mano, nas horas ilimitadas, não tem que despedir, põe no ei Ai, eu não te alemanhando a pensamento Na ausência verdadeira, a miséria que é da fraquice Eu sou isso, a miséria sincera enviou presente pra nos encontro Mano, nas horas ilimitadas, não tem que despedir, põe no ei Ai, eu não te alemanhando a pensamento Na ausência verdadeira, a miséria que é da fraquice Eu sou isso, a miséria sincera enviou presente pra nos encontro Mano, nas horas ilimitadas, não tem que despedir, põe no ei Ai, eu não te alemanhando a pensamento Na ausência verdadeira, a miséria que é da fraquice Eu sou isso, a miséria sincera enviou presente pra nos encontro A nossa palavra é lhe vital, nos expir, e foi o rei Morreu e o rei no nosso coração Amizade que nos deixa de sair da rua E que a gente é marcaria na sua coração A nossa conta com o jovem, a gente não dá alegria E o seu dedo na sua sala, o seu rei no nosso pensamento Na ausência da ser a luz da liga da prequise E o seu rito de um lar sincero, e o seu rei no nosso encontro A nossa palavra é lhe vital, nos expir, e foi o rei A nossa obra é lhe vital, nos expir, e foi o rei A nossa palavra é lhe vital, nos expir, e foi o rei E o seu rei no nosso departamento A nossa obra é lhe vital, nos expir, e foi o rei Oh, eu não parei banhando o coração Não temos limitares, não vai acabar Grupo se me enterra, não está expirido no ar Na grupo se me enterra, não está expirido no ar Na grupo se me enterra, não está expirido no ar Só está expirido, só está expirido no ar Está levando, está levando, está levando, está levando Está levando, está levando, está levando, está levando Está levando, está levando, está levando Cabo V, Ia e Pô, Chão de Cadeira, Ferra Maria A Ponte da Mé, Mãe Léa dos Antílios A Janta Catarina, Cabo Municipal 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 A Janta Catarina A Janta Catarina, Cabo Municipal A Janta Catarina e Cadeira Que ninguém libera pra tudo mesmo Novo se me enterra, não está em cima, não está em cima Obrigado.